E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeozão aqui pro canal. Hoje eu vim aqui mostrar o novo foguetinho que nós lançamos pro canal aí, tropa. Vários projetos nele, entendeu? Só tá começando. Já vou começar logo de início, rapaziada. Ela eu vou tá arrumando ela tudo pra quê? Pra mim tá sorteando ela pra vocês no Instagram. Então quem não me segue no Instra, já segue eu lá que eu vou deixar o link na descrição. Enquanto a gente não arruma os patrocinadores pra gente poder tá sorteando ela, aí eu vou tá melhorando ela, tropa. Eu vou tá gravando o vídeo mostrando pra vocês aqui depois o que tem que trocar nela, o jeito que ela vai ficar. E é isso. Beleza? Espero que vocês curtem o vídeo. Quem quiser ser patrocinador, me chama no direct lá no Instra. O preço vai ser mais barato que vocês já viram no Instagram, por estar sorteando uma moto. E sortear dinheiro assim, tem vários preços. Barato, cara. Agora moto a maioria é cara, o meu vai ser barato. Então se você quer ser patrocinador, essa vai ser a hora, beleza? E ó, o que que a gente vai lançar, mano, ó. Mas tem muito projeto pra ela, tá? Eu vou aprender a dar grau nela um cada ainda. Vou lançar carrinho do grau nela também. Eu mesmo vou fabricar, eu e o Lailton. Deixa o Instagram dele aí também. A gente vai tentar fazer, tropa. A gente vai acompanhar no YouTube como é que faz. E a gente vai lançar e quem quiser emprestar, nós emprestamos. Demorou? E é isso aí, ó. Deixa o likezão. Compartilha o vídeo. Rapaziada, recado muito importante pra vocês aqui agora aqui. O meu canal liberou a opção de seja membro. Vai estar aqui no canto, aqui, de algum dos dois lados aqui. Qual que é o valor? Tem de R$1,99, R$2,99 e R$4,99. Você pode escolher um desses, beleza? E qual que é a forma de pagamento? Tem Paypal. Se você quiser comprar o gift card, adicionar o saldo na sua Play Store, você consegue pagar também, entendeu? Ou se você responde aquelas perguntas que chegam do Google, às vezes você tem aí, recarregou diamante e sobrou, dá força pra nós ir lá, tropa. De R$1,99 já vai salvar bastante. Fora que você vai ter várias vantagens de estar participando de vídeo, vai ter um grupo exclusivo só pra membros no meu WhatsApp. Beleza? O Jardim vai estar marcando pra gravar vídeo junto, acampamento junto pra não zoar, Mano, tem muita ideia louca por vir no canal aí, beleza? Então, ó, já estoura o dedo no like, que daqui pra frente é só coisas boas pra nós, beleza? E eu tô recuperando ainda do acidente, tá? Porque eu tive no começo de janeiro, tô andando meio mancando ainda, beleza? Mas quando eu tiver 100%, fi, sem dúvidas, que é só conteúdo bravo pra moto, beleza? Então é isso aí, se inscreva no canal e deixa aquele likezão, hein? É nóis! E aí Amém. Amém. E aí rapaziada, vocês virem o clipe aí da motoca aí atrás, eu vou tá mostrando pra vocês agora o que a gente vai mexer nela aqui, ó. A gente tá 125, ó, vou trocar as manetes, retrovisor, colocar a dor de senha, vou lançar uns adesivos brabo aqui. Tô pensando em mexer na frente, não sei, como é pro surteótico eu não vou mexer muito, porque pra eu mexer na frente e colocar da 160, vai gastar bastante. Se fosse pra mim, eu colocaria da 160, trocar as duas manetes, trocar isso aqui, ó. O ganhador também vou entregar com os dois pneus zero, dou com o meu M21 pago, beleza? E é isso aí, troca. Aí, o meu filhão de câmera lá atrás. E é isso aí, troca, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, curtido, nunca desista dos seus sonhos, e se você quer, você consegue, troca. Basta assistir, batalhar, e é isso aí, tamo junto, é nóis, hein. Se inscreva no canal e deixa o likezão. Tchau. 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 Tchau.